Rosa, morena, onde faz morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, oh rosa, morena Onde faz morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, rosa, morena, o samba está esperando Esperando, esperando pra te ver Deixa de lado esta coisa de dengosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado esta pose vem pro samba Vem samba, que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Viu rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Tchau, tchau.